Pessoal, só um recado rápido aqui, a Binance está lançando esse projeto aqui chamado Beta Finance, que eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui, esse projeto está lançando em menos de 13 horas, então eu quero só falar para vocês aqui sobre essa oportunidade e ver se vale a pena. Então vamos dar uma olhadinha. Então para quem não sabe, a Binance tem o programa deles, a Binance Launchpad, que lança vários projetos, então lançou projetos como o C98, o Token Barcelona, enfim, e em menos de 13 horas eles vão lançar esse projeto aqui chamado de Beta Finance. Então se você tem aí BNB na sua conta da Binance, você pode participar desse lançamento, que você pode alocar aqui seus BNBs em 13 horas. Então vai ser muito rápido aqui, eu queria dar esse recado para vocês, até o pessoal da Binance me deu esse toque aí, porque eu já nem estava lembrando isso aqui mesmo, pessoal. Então eu quero alertar mais pessoas, porque eu investi lá naquele projeto chamado C98 e deu um resultado legal. Até não investi muito, mas foi um resultado bacana, vou comentar um pouquinho mais no final do vídeo sobre isso. E provavelmente vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui nesse projeto aqui para ver o que acontece, pessoal. Por isso que se repetir, por exemplo, o que o C98 fez, pode dar um ganho legal, tá? Mas também não é 100% garantido, tem riscos isso aqui também, tá, pessoal? Então como é que funciona aqui? Esse projeto aqui vai ser lançado lá na Binance, o Launchpad deles tem uma... O projeto tem uma parceria com a Binance para fazer o lançamento. O projeto em si aqui da Beta Finance, basicamente um projeto DeFi, que você pode fazer aqui empréstimos, né? Focado aqui até interessante em algo que eu não tinha visto antes aqui, Short Selling, né? Esses projetos aqui não tem... DeFi não tem muito disso, acho que é uma coisa até interessante, inovadora. E também tem a sessão aqui de documentação do projeto deles ali, que eu dei uma olhadinha. E assim, achei interessante, mas enfim, é um pouquinho complicado de pegar aqui, pessoal. Na verdade, esses projetos aqui, muitos deles, né? Depende muito da hype do mercado, o que o mercado vai enxergar, se um projeto tem potencial ou não. Então, outros projetos, por exemplo, como a Vênus, outros projetos lançados na Binance, tiveram muita hype aí. Então, esses projetos aqui também pode ter, mas fica um pouquinho de... Difícil saber. Então aqui tem as documentações dos projetos, eu aconselho você ler aqui sobre o Beta Finance, tá? Que o objetivo do vídeo não é ficar falando do seu projeto, senão eu ia ficar aqui fazer um vídeo de meia hora comentando o seu projeto. Eu dei uma lida aqui super rápida, né? Por cima, como é que funciona. Apareceu interessante, eu acho que pode ser interessante colocar um pouquinho de capital ali para arriscar. Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre a estratégia de investimento aqui daqui a pouquinho mais no final do vídeo, tá, pessoal? Então, basicamente isso. Daqui a 13 horas você pode participar aí se você tem a conta na Binance. Se você não tem a conta na Binance ainda, eu vou deixar para você também o link aqui abaixo do comentário fixado e na descrição do vídeo. Você pode ganhar aqui 100 dólares de bônus, tá? Isso aqui é exclusivo aqui do canal, a Binance está me dando essa... Permitindo divulgar essa promoção para vocês. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição e no comentário fixado. Basta você preencher aqueles esquisitos aqui, né? Tem algumas tarefinhas para você criar uma conta, caso você não tenha, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui. Então, como é que funciona isso aqui, pessoal? Basicamente aqui vocês vão poder investir nesse projeto aqui, né? Logando na Binance, você faz aqui, ó. Você vai na Binance, tá? Aqui nessa região quadradinha. Você até abrir minha tela um pouquinho mais para ficar um pouco mais fácil de ver aqui. Então aqui no site da Binance você vai clicar nessa região que tem os quadradinhos. Você vai em Launchpad aqui, tá? Clica em Launchpad. Eu não estou logado aqui, tá, pessoal? Mas você clica em Launchpad. Daí você vai aparecer logo de cara aqui Beta Finance, né? Você vai clicar aqui. Está dizendo tempo aqui, ó. Período de inscrição, 13 horas, né? Por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui rápido. Agora são quase meia-noite aqui, tá? Então, vamos lá. Você pode clicar aqui. E daí você vai ter aqui o período de inscrição, as datas certinhas, tá? Então você pode acompanhar aqui, inclusive as informações. Por exemplo, qual vai ser o hard cap, né? 13 milhões de dólares de hard cap, tá, pessoal? Então, você tem que levar em consideração esse aqui investimento de vocês. 13 milhões de dólares não é um valor muito pequeno, na minha opinião, tá? Então, isso aqui é importante para saber, assim, estimar quanto que esse projeto pode ter de valorização, tá? Então, um projeto DeFi, assim, chegando, por exemplo, a... Se esse projeto chegar aqui a 20 milhões de dólares de capitalização, você poderia fazer, por exemplo, 7 vezes o seu capital, tá? Mas, de novo, isso aqui não é garantido. É só para você ter uma noção e fazer um estudo, comparar com outros projetos DeFi também, para ver se faz sentido o investimento. O preço aqui da moeda é 0,06 centavos de dólar, tá? Então, basicamente, você vai investir aí, você vai comprar em BNB, você tem que ter BNB, a moeda lá da Binance, é o token da Binance, e você não vai ter lockup, que não tem investing, tá? Então, quando o projeto lançar na Binance, você vai poder, se você quiser vender na hora, você pode vender, tá? E o máximo de compra aqui por participante vai ser de 20 mil dólares, e esse token aqui vai ser o token da Binance e também Ethereum, tá? Então, basicamente, como funciona aqui, né? Tem todas as informações também nessa página, vou deixar todos esses links aqui abaixo também na descrição do vídeo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, mais aqui sobre mais informações. Aqui, então, tem essa página aqui falando sobre o Binance Launchpad apresenta a venda de tokens da Beta Finance. Então, tá aqui, ó, as informações completas, pessoal, tá? 20 mil por usuário, 3 milhões de hardcap, aí aqui como funciona, tá? Período de preparação das 9, né? Das 9 da noite do dia 29 de setembro, né? Então, já começou faz tempinho, então, contando, vai pegar o saldo da sua carteira de BNB durante vários dias e fazer uma média ali que você tem de BNB, tá? Então, se você quiser botar um monte de BNB aqui agora, provavelmente você não vai poder alocar todo o dinheiro, você tem que ter uma média de saldo em BNB, tá? Então, isso é importante. São feitos snapshots de hora em hora, tá? Durante 8 dias, no caso. Tá bom? Então, o período de inscrição vai ser as 3 horas aqui do dia, né? Aqui seria mais ou menos aqui o horário do Brasil. 3 horas do dia 8 de... 3 da manhã, no caso, né? Dia 8 de outubro, né? No horário do Brasil. Até as 7 da manhã do dia 8 de outubro, tá, pessoal? Então, vai ser na madrugada aí do dia 8 no Brasil, tá bom? Então, fiquem atentos aí pra mim. Infelizmente, pra mim, não vai ser madrugada. Então, vai ser bom, vai ser mais fácil aqui. E vai estar aberto pra você fazer... Durante as 4 horas, você pode fazer aqui a sua inscrição, tá? Como funciona aqui. Você pode assinar o contrato lá de compra de token. Você tem que assinar um contrato com a Binanceley pra poder comprar esse ativo aqui, tá? Então, o CBNB é bloqueado. Enfim, você pode, no caso aqui... Basicamente, você vai fazer uma compra do token com o seu BNB, tá? E vai ser depois, logo em seguida, no mesmo... Praticamente quase no mesmo dia, pessoal. Vai ser aqui a distribuição do token, tá? Então, você vai receber o token pra você, no caso, poder segurar ou vender no mercado, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre a estratégia aqui, como você pode ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou deixar esses links aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Você pode ler esse material com calma aqui. Tem tempo ainda pra ler, tá? 13 horas, então vale a pena dar uma olhadinha. Já tá aqui listada na CoinMarketCap. Então, você pode dar uma olhadinha também aqui. Betafinance. Uma ICO, né? Rodando aqui, então... Vai ser lançado na Binance. Todas as informações aqui também, tá? Como o CoinMarketCap, ele é da Binance também. As informações estão aqui. Então, pessoal, será que vale a pena investir nesse projeto aqui? Eu vou colocar um pouquinho de dinheiro, tá? Porque a C98 aqui, eu consegui colocar, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Se você comprar... Comprou a C98 no lançamento aqui, né? Por exemplo, se você não vendeu aqui... Esse primeiro pico que ela fez aqui, ó. Foi de praticamente aqui a 2.000... Aqui foi 2.300%, pessoal. Subida aqui, tá? Se você... Desse lançamento aqui até o topo, ó. Foi mais ou menos aqui 3.600%, tá, pessoal? Então, realmente, você pode dar sorte de pegar um token assim, tá? É muita questão da hype do mercado também. E esse projeto aqui foi lançado mais ou menos em julho, né? Em julho, aqui se a gente olhar o Bitcoin... Eu até imagino o Bitcoin depois como é que estava, tá? Mas em julho o Bitcoin não estava muito bem. Me lembro que estava no fundo ali, complicado. Esse projeto aqui fez um pump legal aqui, tá, pessoal? Mas não é garantido também. Se a gente olhar um outro projeto, por exemplo, com o token de Barcelona, que foi lançado na Binance também, aconteceu isso aqui, ó. Então, o pessoal que comprou aí o token de Barcelona no lançamento da Binance também pode ter, né? Ficou trancado aqui com dinheiro nesse momento porque não teve tanto sucesso, tá, pessoal? Então, é muito, assim, questão de hype do mercado. Mas eu vi muita gente falando sobre esse token também, tá? Conselho vocês darem uma olhadinha aí. E aquela coisa, não colocar dinheiro aí a mais do que você pode, né? Perder, né, pessoal? Esse aqui é um jogo aí que você vai colocar no projeto aqui, entender, é legal entender você entender o projeto um pouco mais e avaliar se é uma coisa que você tem interesse ou não e botar um dinheiro que você tem que você pode arriscar. Digamos que você tenha um portfólio lá que você tem lá 10 BNBs, por exemplo. E 10 BNBs é uma parte pequena do seu portfólio. Você pode botar um BNB, dois BNB, por exemplo, um valor pequeno pra você poder participar porque vai que isso aqui faz que nem um C98 da vida, né? Então, você pode ter um ganho muito grande aqui. E BNB também aí tem uma hype legal. Você pode acumular mais BNB e com isso, consequentemente, acumular mais Bitcoin, tá, pessoal? Então, só o recado que eu queria dar pra vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, não se esqueçam, então, de deixar o like, se inscrever no canal aí pra não perder nenhuma novidade. E é basicamente isso, pessoal. Não tem muito mais que falar pra vocês aqui. Vou deixar aqui as informações todas desse projeto aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem aí e se interessem, queiram poder participar desse projeto. A gente vai, pelo menos, arriscar um pouquinho aí. Pode ser interessante, tá bom? Então, fiquem atentos também, pessoal, com a dominância do Bitcoin, tá? Isso aqui é importante. A gente vai estar aqui agora, né, uma fase também um pouquinho complicada aí pra estar investindo nas altcoins, tá? Mas se a gente olhar aqui em julho, por exemplo, que foi quando esse projeto da C98 lançou, a dominância também estava aqui em cima, tá? Então, pra mim, isso aqui é um pouquinho muito complicado de dizer, assim, tá? Depende muito do projeto mesmo e que o projeto está disposto a entregar aqui. Mas me parece que esse projeto aqui tem alguma proposta interessante, que a gente tem, enfim, você pode ler todas as informações aqui e tirar suas próprias conclusões. E aí eu vou colocar um dinheiro bem pequeno aí no meu portfólio mesmo, tá? Porque, enfim, vai que esse negócio explode aí mil por cento, vale a pena correr esse risco, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, escreve no canal. Bote essas perguntas abaixo se você tiver aí. E a gente se vê aí, então, em breve, pra mais um vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí